E aí meu amigo, e aí minha amiga, quem tá falando é TH dos rimas elaboradas e mano, tem MC que é brabo, não tem jeito, brabo mesmo de verdade, não só na questão da rima boa que é a nossa gíria, mas na questão de ser nervoso meu amigo, e aí tem assunto que você não deve tocar, você não deve falar né mano, o conteúdo que a gente separou pra vocês hoje é quando o MC fala da vida pessoal da pessoa que ele não deve falar, tem MC que já é conhecido pela brutalidade, outro é conhecido pelo speed flow, o outro pela inteligência, mas tem MC que é imprevisível e você vai tá sujeito a tomar pancada Muito obrigado aí pela presença de vocês, se você quiser receber um salve, é só deixar o seu nome aqui no comentário, a gente pode mandar um salve pra você nos próximos vídeos, bora dividir aí que é nada Hoje eu vou te rasgar Eu não tô na nota de um dólar, tô daqui, vou pra Europa, faço um verso, quer mais uma Constantinopla, pra Constantinopla Não tô tremendo não, não sei se me entendeu, vai pra Europa, Constantinopla, que eu pego o bonde e volto pro museu Eu volto onde eu criei a minha raiz Mas na moral tu não criou raiz, meu filho, tá negrão no milho, Alcada faz um verso, seu barquinho não tá no Rio Nilo Tu tá no Rio Nilo, frequência, Marquira de Osasca, Alcada vai, quebra a frequência O meu barquinho não, tá no Rio Nilo, mas eu tô tranquilo, que você hipopótome, eu sou crocodilo É viagem, no Rio Nilo hoje você morre a margem Tem muito MC que é bom, mas tem muito que é ruim, você tem um nariz de inoceronte, mas perdeu o marfim E é por isso que o freestyle tem quadrado Aí parceiro, entendi a levada, cortaram meu marfim pra fazer essas suas correntes falsificadas Na moral aí parceiro, eu proceder sem a corrente, a falsificada de quem é essência, vem de você, tu tá ligado Parceiro, vou te falar, o marfim tá no bolso dos patrão, tu que foi burro de comprar Cuidado, tá corrente igual o teu rap falsificado O papo é reto, meu mano, então tenta assimilar, cê tá meio pobre, Martins, eu tô meio pobre, escombar Então cuidado, mano, eu vou contar, cê tá ligado que eu tô muito pronto, assim, pode esculachar Cê tá ligado que eu sigo na fita, mandando meu mano, sonava, era, Pelé, não vai me vencer, faz a reza sincera Pra ver se cê consegue, cê sabe né, meu mano Aê, flipadinha, é só de feixe, quer cê escombar, no máximo que é bigodinho de leite Então sai daqui, cê tá ligado, é de funinho, vai pra sua casa, toma seus todinhos Bigodinho de leite, o caralho irmão, caráter faz o homem barba na cara não Não é que cê entende, então, olha só, eu vou seguir pesado, mano, e você arruma o treo Arruma é blana, arruma xilita, é fácil falar de barba pro bigode de Nesquik Pai, se cê quer parar aqui, cê é ajudado, ai, cê não percebeu, cê perdeu Obrigado, eu busco sempre evolução, nem vou esperar o grito da galera, tô ansioso pra matar o gordão Assim que acontece, olha só, é muita treta, eu mato você, depois vai ter churrasco de treta Assim que acontece, pula, tá na minha, não é treta não, na sua, que eles vendem como maminha A esse que te achava, ô moleque E o Fernandes vai zoando, veio cheio de ódio, e fez uma minha Que vai, cheio de ódio, não tira nem calcinha Não chega na preliminares, eu estruo em São Paulo, todos os seus bares Eu vou mandando e você fica ligado, eu não tô te tirando, porque você é muito pesado Aí, manda, e vem com a mão pra não potecar, e você com esse peso, nunca dá pra tirar do lugar Eu sou o mesmo pesado, ou seja buceta, e te nocauteio com um golpe com minha teta Isso que acontece, pula, não é que arrumou, foi estresse Você não representa igual o Jack Bauer, agora o E-Ronda tá usando o Backpower Se liga aqui no Back, você sabe mano, aqui é no estilo Street Fighter É, eu peso no argumento, e você tomou a pílula do encolhimento É, eu peso no zoom, isso aqui é def, siga-me os bons Uma pílula mano, aqui na moral, é paracetamol, e você agora é paracetamol Aí o que acontece é galógio metágio, ganho de você até citando o nome de... Se você se ensine a fazer uma flipada, ho Você sabe muito bem meu mano, que você não manda, você nunca faz um show Você sabe que agora você travou, sua dicção tá bem pior que a minha Se o assunto é speed flow Não é isso não meu camarada, você tá ligado, não adianta você mandar speed flow Se você fala nada com nada, meu mano, pico offline Meu mano, aqui mano, online, você toma postline Tenho muito mais consistência, por isso que eu te ensino menino Você tá ligado que mano, eu já te elimino, até porque você sabe, eu deslizo Wow, cate o coração congelado, tipo um granizo Mano, ele tem o coração que é congelado, você tá ligado que o apolo já vai te bater Você faz assim com o dedinho, mas pelo visto ele tá muito mais rápido E correndo bem melhor que você, você tenta fazer flipada, mas seu flow não é de quebrada Você tá ligado mano, que você é muito snob Acho que quando você foi manda sua flipada, eu preferia que chamasse o espinardi ou o nog Chamo o espinardi o nog, você tá ligado meu mano, mas sua quima é muito van Por isso maluco que você não cola na van Eu só não chamo você, porque o apolo não é do da massa clã Oh, ai, você tá ligado truta, já era meu mano, você não tá nessa disputa Até porque mano, você tá ligado, sua rima é vagabunda Pega seu dobrinho, dobra e guarda nossa Uh, deixa ele tentar ganhar do apolo Você tá ligado que agora você vai se fuder Você fala que eu não sou do da massa, mas sabe que nessa praça Meu mano, o apolo que já vai te bater Sabe que eu causo arruaça, você nunca vai mandar muito mais quando o assunto é R.A.P Eu não sou do da massa, prefiro até a recaide Te bato com o flow, né? Eu não liguei muito em São Paulo, diferente de você Que nem nem o segundo melhor de São Gonçalo Honrado fui eu, que fui corretor do meu sonho Você não foi a cabeça, seu fudido Por isso que agora você vai ficar perdido Você acha que foi golpe de estado, você se engana Corretor do meu sonho e você deitado na cama E agora mano, eu te mando aqui pra outro espaço Se eu vivo na batalha, aqui é CKO Mas fala aí, quantas vezes ele me ganhou Eu não sou do da massa, não sou do da massa, nem religião A nossa função aqui é pregar a união 2016 eu fui no estado I, usei minha estratégia E você me aplaudiu, cheio de rancor com inveja Você tá pensando que você é gay Batendo de frente na rima, você não é ninguém Agora você tá pensando que você é gay Mais um usuário de crack Hoje o Notorious Pig vai apoiar pro Tupac Você tá pensando que você já ficou perdido Eu acabei contigo, mas tive a perceber Um bom filho, tô na casa, eu represento o SGE Diretora, ajustado no dom Vem geral e faça o sinão do Valdim Que hoje nessa batalha eu quase virei do Valdim Quase, mas só torcendo o Guedo Pra virar do Valdim, você faltou um sangue preto Vem, vó, 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 vó Me saem de verdade, do início até o fim Porque mano, eu tenho saúde Sempre tô pensando na falta de melanina Com excesso de atitude É falta de melanina na rima, eu sou fiel Meu rap também é bom, é caixa de Faber Castel Não importa a cor, então eu vou truá Não adianta sem gritar e se emocionar Aqui não vai zoar, aqui eu vou dizer Não falo de coto, falo de rima, pode crer Desde 12, não faço 12, e não se mete Você não manda nada em 2017 Em 2017 esse cara tá foito Tá fumando macunha, é 2018 Ele não entendeu, é a voz do povo Falei ano passado, volte, tente de novo Você não entende o mesmo, é mais uma casa que você vai reprovar Tranquilo né meu mano, sigo na trajetória Volto pra minha casa carregando a vitória Então já era, agora pega fogo Você nunca soube rimar, volta pro início do jogo Fala que eu não sei rimar, é sacanagem Cadê seu nacional, cadê sua sucessagem Eu chego na proposta, escada rolante de carida é surreal Escada com p-net, vai ficar faltando os três rebrais Eu chego na terra do homem, a pele já solta bem sentado na lama Pra esperar pra comprar maconha Eu chego na terra do homem, a pele já solta bem sentado na lama Porque eu vou ter, guardinho de novo com sapatinho Pra me ficar aí um copinho de vinho Meu Deus de cibarro, meu Deus do estalheu Meu Deus do fulma disso, de cibarro de pedreiro A foto, meu Deus do Auto Net, o Lepo na resposta Se o meu tava do Lepo eu tô chegando a mano, você é o DOS Eu quero que se foda, eu tô verdadeiro Dizem de empreender o sucesso, porque não é dinheiro Porque o bagulho vai apertar pro seu lado Vai tripar essa stripper que se prostitui por views Parece até a Marilyn Monroe de Chernobyl Você tá fodida, sem maldade, eu vou acabar com a sua vida Antigamente a mulher era submissa Não tinha direito de voto naquele império machista Matou séculos pra conseguir essa conquista Por você enfiar no cu a luta da sufragista O que eu faço é que por amor Se eu não representar as mulheres Eu não contraria com macho ou presor Sabe por favor, deixa, pois é Você bate na sua própria mulher Não fala que é mentira, ela termina e fala na internet É sempre assim, o mesmo papo Por isso que pra mim, você é um frango assado Você fala de que é verdade Porque o rap é nóis, que é respeito comigo Primeiro abaixa sua voz Você xinga várias mulheres, você xinga várias mina Eu vou te explicar como que faz uma rima Aê, aqui no compromisso Você não é mulher, não é só uma busqueta que te torna isso Aê, você vai ficar explicado Porque o bagulho complica aqui pro seu lado Aê, essa mina quer like Ela foi no barzinho e se embriagou de doses de hype É porque a questão de rap eu dou trabalho Se ser puta é balançar a bunda Me chame de puta pra caralho Aê, essa mina foi feita pra sua família Até se mandou ser brincadeira Porque fala de puta foi sua mina Que mamou o pão de dinheiro Aê, minha prima tá dentro de casa A tua cara também tá pra dentro e ninguém tá falando nada Você tá dizendo que tá bom no improvisado Já nunca tá bom no improvisado Com esse bombril versão durada Aê, 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 é efeito borboleta aí de você que eu dou dói Então a gente pode botar pra frente fazendo efeito dominó Aê, 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 é efeito dominó Eu sou Johnny Alcico É o dominó da frente É o primeiro a cair Aê, aê, aê Atenção que aqui é tiro certeiro Apropriação cultural aí, né, mano Tá dizendo que toma em quadro, porra Você é branco, Joe Você tá ligado, meu piba Que chegou no carro, seu cara Você nunca vai representar, porra Real quebrada Pode ir pra Presta atenção que eu vou estabelecer Eu sou branco, pai e filho Sou de quebrada e rimo mais que você Você tá ligado, mano, que eu te enceitei Tô te escutando e olha que é minha primeira vez aqui na aldeia E mano, esquei, pulha a humildade Minha primeira vez, mas eu não tenho rap Tá ligado, mano, que eu chego nessa vida Repletando aqui Afirma Presta atenção, mano, você tá ligado Truta aqui pra mim, você é moleque Sem papo de like, sem papo de hype Cê não tem hype, muito menos rap Falando, não é todo MC que é hypado, não é verdade? Vamos aqui logo pra nossa lista dos salves Porque é o seguinte, velho A gente às vezes fala que o MC não tem muito hype Mas às vezes não é nem por causa da rima Ou nem por causa da vida Ou por causa das vestes Mas o mais importante de tudo é que se a gente vai mandar salve O primeiro vai ser o Lucas Preces Muito obrigado aí, camaradas Tamo junto aí, não importa se é no final ou nos inícios Logo depois dele o salve vai direto pro Marcos Vinicius Tamo aqui todo dia no canal Por isso, se você sabe o que você passou Eu também sei o que eu passei Logo depois do Marcos Vinicius O salve vai direto pro Escorpião Rei Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, até a próxima e é nóis Tchau Tchau